Você já está preparada para suas férias? Agora uma coisa é séria, hein? Férias cabeludas ninguém merece. Eu estou preparada e espero que você também faça o mesmo. A Dr. Laser está oferecendo uma promoção imperdível. Na depilação a laser, numa sessão de 10, você ganha outro pacote no mesmo valor. Vou repetir, você fecha um pacote de 10 depilações e ganha outro pacote no mesmo valor. É isso mesmo que você ouviu. A Dr. Laser fica na Arthur Jorge, 1052. E o telefone é o 3044-7800. Marque logo a sua vez, porque após a depilação você não pode tomar sol por 5 dias. Corre, liga lá, já!